Tudo bem? Hoje eu tô aqui na minha casa. A Riri foi lá consertar meu celular com a mãe dela, que o meu celular quebrou. Então ela foi lá consertar meu celular, né? E hoje eu tô aqui com a Bárbara, com os meninos ali. Eu tô assistindo isso aqui que eu nem sei o nome e tal. É Anios Robôs. Isso. Vamos dar. Grouch Fals. Agora eu tô assistindo isso, tá gente? E gente, olha, não esqueçam de mandar comentários que eu vou responder, tá? E vai ser uma nova série, tá? Eu vou agora fazer séries. Sériis. Tá gente? Então, não esqueçam de comentários perguntando coisas que eu vou responder, tá? Que vai ser uma nova série, assim... Que vai ser chamada Riri e Belly Responde, tá? E olha, gente, eu tô vendo se eu consigo também instalar esse jogo aqui, vocês conhecem? Se chama T-Sims 4. Ele é muito legal, ó, gente. Então, eu vou ver se eu consigo instalar no meu computador. E aí, porque o meu computador tá ruim, então eu vou ter que comprar outro. Então eu vou ver se eu consigo comprar outro. E aí eu vou instalar... E aí eu vou instalar... Nossa, senhora. Espera agora! Espera aí, gente. Irmãos e irmãs estão brincando, né? Aí, gente. Eu vou tentar comprar outro, instalar. E eu vou gravar a primeira série que vai ser da minha família, entendeu? Eu vou ver. Eu tô muito feliz porque eu ganho esse jogo. Eu queria se jogar muito tempo, tá? Então eu vou ver se eu consigo instalar ele, tá, gente? Então, gente, um beijo pra vocês, tá? E depois eu vou gravar um vídeo também mostrando o tour aqui da minha casa e da Riri, tá bom? Um beijo. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.